Ainda tenho uma olhinha brinde para vocês. Pessoal, a gente falou do produto da soma pela diferença, não foi? Só que eu achei interessante trazer para vocês o seguinte. Como é que a gente resolve, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Como é que a gente resolve esse probleminha aí? O quadrado da soma de diferença é de três números. Bom, você teria trabalho se fosse desenvolver aqui essa forma aqui. Tivesse aí A mais B menos C multiplicado por A mais B menos C e aplicasse aqui a nossa propriedade distributiva. Ia ter um pouquinho de trabalho. Eu aconselho, isso aqui é uma aula brinde, podemos dizer assim, eu aconselho você fazer o seguinte. Tente separar, tente separar em blocos. Aqui seria o nosso primeiro número e aqui seria o nosso primeiro número e aqui o nosso segundo número. Então, aqui a gente tem o C e aqui a gente tem o C. E aplique o que você já sabe. Então, aqui, só resumindo, vou apagar isso aqui. Só resumindo aqui, tente utilizar esse bloquinho aqui como primeiro número. O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. O segundo número sendo o C aqui. A sua vida fica um pouco mais fácil, quer ver? Olha o exemplo aqui, como é que a gente resolveria esse probleminha aqui. Eu vou criar um bloco aqui. Esse aqui vai ser um bloco, vai ser um número. Então, eu tenho o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, que é o Z. Então, vamos tentar fazer isso, vai ficar mais rápido. O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro, que é todo aquele bloco ali, pessoal, 2Y vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Não é isso que a gente aprendeu? Beleza. Então, o que a gente tem aqui agora? Também, isso aqui a gente vai desenvolver agora. O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, então, vai ficar 4XY, mais o quadrado do segundo, que é 4Y². Aqui, pessoal, esse menos aqui vai acabar mudando o sinal de todo mundo. Menos 2 vezes X vai dar menos 2X. Menos 2 vezes menos 2Y vai ficar mais 4Y. Só que, lembrando, é até mais interessante a gente fazer o seguinte, eu vou pegar esse menos 2 e já multiplicar por Z, fica mais fácil. Menos 2Z multiplicado por X vai ficar menos 2XZ. Menos 2Z vezes menos 2Y vai ficar menos com menos é mais. Menos 2, na verdade, isso, mais 4, não é isso? Já vou multiplicar pelo 2 ali, mais 4 menos 2Z vezes 2Y. Então, vai ficar mais 4YZ mais Z². Beleza. Existe algum fator aqui que seja oposto, pessoal? Algum elemento que seja oposto um do outro? Não tem, né? Então, agora a gente vai só organizar aqui. A gente ficaria com X² mais 4Y² mais Z². Quando eu falo organizar, eu estou organizando, colocando os quadrados primeiro, e depois a gente segue a ordem. Então, agora eu vou colocar aqui o XY menos 4XY. Aqui eu tenho menos, ou aqui, mais 4YZ menos 2XZ. Tá bom, pessoal? Então, aqui é o resultado dessa expressão que você iria encontrar da mesma forma se aplicasse aqui a propriedade distributiva. Mas eu acredito que esse método aqui seja um pouco mais rápido. Tá bom? Então, foi uma dica bem rápida de hoje para você não se perder quando aparecer 3 elementos. Tranquilo? Até a próxima. Valeu!